Música Queridos Romeiros do Bom Jesus, aqui na sua gruta, na cidade de Bom Jesus da Lapa, querido Romeiro do Bom Jesus que nos acompanha através do canal de Nossa Querida Mãe, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, peregrinos, lapenses, irmãos e irmãs em todo o Brasil, através do canal de Nossa Senhora, em todo o mundo, graças aos meios de comunicação que trazem e levam, portanto, as imagens extraordinárias desta gruta do Bom Jesus para todos os cantos, todos os lugares, todas as pessoas, todos os corações. Nós estamos celebrando a vitória de Cristo, iniciada no Sábado Santo, quando fizemos a belíssima Vigília Pascal, proclamamos com os apóstolos que Jesus estava vivo, que Jesus ressuscitou, que a morte não tem poder sobre Ele. E vamos, por oito dias, vivendo as alegrias da ressurreição do Senhor. É a festa das festas, irmãos e irmãs, a Páscoa. Muitos significados na maior festa dos cristãos, mas nós vamos aprofundando cada um deles, na medida que o tempo pascal vai se ampliando e se prolongando. O que nos diz, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, as leituras que nós acabamos de escutar nesta celebração eucarística. Nós temos no Evangelho de Marcos um resumo de todas as aparições que Jesus ressuscitado concedeu aos seus discípulos. O evangelista nos apresenta uma lista, começando por Maria Madalena, que na madrugada do domingo, do primeiro dia da semana, foi ao sepulcro, levando consigo a tristeza no seu coração pelos tristes episódios da paixão e da morte, daquele que ele tinha feito todo o bem. O Evangelho nos diz que ele tinha tirado os sete demônios. Significa, irmãos e irmãs, que durante o Ministério Público, Jesus tinha feito a Maria Madalena o bem que ela necessitava. Sete demônios significa, tirou todos os males que Maria tinha, todos os problemas, todas as angústias, todas as situações negativas. E Maria, verdadeiramente, foi beneficiada pela ressurreição e pelo Ministério Público de Jesus. Maria Madalena, alegre com a ressurreição, foi anunciar para os seus amigos, para os outros apóstolos. E a partir daí, irmãos e irmãs, começou a alegria pela ressurreição, mas também, como diz o Evangelho, a falta de fé, a dificuldade para acreditar que Deus tenha feito uma obra tão maravilhosa. Todas as aparições, Jesus se apresenta e os apóstolos manifestam a mesma dificuldade de acreditar. mesmo assim, irmãos e irmãs, Jesus os envia, mesmo com a pouca fé, mesmo angustiados, Jesus confia nos apóstolos e a todos envia em missão. e os envia, irmãos e irmãs, com a mesma missão com que Ele, Jesus, viveu. Os apóstolos do ressuscitado devem ir pelo mundo inteiro fazendo as coisas que o mesmo Jesus fez, anunciando o Evangelho e fazendo maravilhas, curando todas as pessoas. Esse mandato de Jesus, os apóstolos não podem desobedecer e dizem ao Sinédrio e às autoridades todas de Jerusalém, que a respeito da obediência a Cristo, ao mandato de anunciar o seu Evangelho e obedecer aos homens, eles obedecerão ao Senhor. Não obedecerão as autoridades religiosas, as autoridades políticas, mas obedecerão simplesmente aquele que é o vitorioso, o Senhor Todo-Poderoso. Os apóstolos pescadores, homens e mulheres do campo, verdadeiramente demonstraram muita fraqueza durante a paixão, mas depois que viram o Senhor, depois do encontro com o ressuscitado vitorioso, os apóstolos agora estão destemidos e falam com toda a sabedoria. aqueles pobres galileus se apresentam como doutores, se apresentam como mestres e serão assim, irmãos e irmãs, saíram da gruta vitoriosa da ressurreição, cheios de vida, cheios de confiança, destemidos para enfrentar o mundo inteiro. assim também para nós que nos recolhemos nesta gruta do bom Jesus, na gruta em que ele nos mostra o seu grande amor por nós, se apresenta para nós vitoriosos, saímos sem temor de todas as romarias renovadas para a vida nova no seu amor, na sua ressurreição. Não obedeceremos aos homens, obedeceremos ao bom Jesus, ao Senhor ressuscitado. Amém.